No programa AgroAmazonas de hoje, capacitação técnica em gestão das cadeias produtivas animal e vegetal para o desenvolvimento da agricultura amazonense. Expandimos fronteiras para mostrar projetos de piscicultura, grãos, pecuárias, leiteiras e cooperativas de crédito em entidades do setor primário no Amazonas e em Rondônia. Nossa equipe acompanhou durante cinco dias um intercâmbio de boas práticas para capacitar técnicos e profissionais do sistema CEPRÓ que atuam no setor primário do Estado. O programa AgroAmazonas está no ar! Olá! Eu e o repórter cinematográfico Kleber Moraes embarcamos para o sul do Amazonas para acompanhar o sexto módulo do intercâmbio de capacitação em gestão das cadeias produtivas animal e vegetal para o desenvolvimento da agricultura amazonense. Acompanhe com a gente! Trazendo na mala o conhecimento de boas práticas e formas de gestão de empreendimentos e negócios de sucesso, em Humaitá, município do sul do Amazonas e Porto Velho, em Rondônia, 42 técnicos do governo do Estado participaram durante cinco dias do intercâmbio, que foi coordenado pelo Departamento Pedagógico do Sistema CEPRÓ, o DEP. O Departamento Pedagógico da CEPRÓ é o departamento que cuida de toda a parte de capacitação voltada para técnicos do sistema, produtores rurais e pessoas que têm interesse em investir no ramo agropecuário. O Departamento Pedagógico é responsável pelo programa Capacita Agro, um programa que foi criado pelo governo do Estado do Amazonas por meio da Secretaria de Produção Rural. Nesse momento nós estamos fazendo uma viagem de intercâmbio de boas práticas, que faz parte do projeto de capacitação na gestão das cadeias prioritárias animal e vegetal, que irá contribuir para o desenvolvimento de forma sustentável do agronegócio da nossa região. É um projeto que foi desenvolvido em parceria com a SIAMA e o CETAM que irá fazer a parte de certificação. Essa viagem de intercâmbio é importante para que os técnicos possam conhecer boas práticas e levar essas experiências para que possam desenvolver projetos de forma, claro, sustentável, sustentável na área ambiental, social e financeira, para que com isso possa contribuir para o desenvolvimento econômico, atrair novos investidores e também apoiar os nossos pequenos produtores, para que eles possam aplicar novas técnicas de formas econômicas, mas que possam trazer uma maior lucratividade para a nossa região. A abertura das atividades foi realizada na sede da Prefeitura de Humaitá, Amazonas. Na ocasião, foi assinado um termo de fomento entre a Prefeitura do município e a Agência Estadual de Defesa Animal e Vegetal, a ADAF. Esse evento aqui no sul do Amazonas é de grande valia, que permite a gente até conhecer, sair de Manicoré e conhecer o sul do Amazonas, outros municípios como o Humaitá, que é mais avançado do que Manicoré. Como extensionista, hoje a gente está desenvolvendo alguns projetos para serem implantados no município. E aí vai ser uma forma de a gente ampliar os horizontes, conhecer novos empreendimentos e fazer com que esse conhecimento realmente seja... que a gente possa colocar em prática, no município que a gente atua. Esse intercâmbio vem, na realidade, em contra da necessidade de todos nós extensionistas do sul do Amazonas e das demais regiões, visando aprimorar e elevar os nossos conhecimentos em relação às nossas cadeias produtivas animal e vegetal. Foi muito importante esse momento com o prefeito Dedei Lobo, em que a ADAF, visando melhorar o atendimento dos produtores rurais aqui na região, o distrito de realidade vem se destacando aqui no município de Humaitá, aumentando muito a sua produção agropecuária. E daí houve uma reivindicação da população. O governador Wilson Lima nos orientou pelo atendimento e, graças à parceria e o entendimento da prefeitura, firmamos esse termo de cooperação para nós somarmos esforços e dar o melhor atendimento possível aos produtores daquele distrito que é tão próspero. No frigorífico Amazonas, acompanhamos todo o processo de beneficiamento do gado de corte, desde a recepção do animal até a certificação do produto. Nós recebemos esses animais nos corrais, conferência de documentação desses animais, estado de saúde dos animais e se eles estão aptos para serem encaminhados para a sala de abate. Liberados também pelo fiscal agropecuário, da ADAF, e com isso a gente inicia o abate. Esses animais são encaminhados para o banho de aspersão, onde lá eles recebem água em abundância em torno de três minutos e com isso são encaminhados um a um para as seringas. E o início do abate começa com o atordoamento desse animal, a insensibilização no box de atordoamento. Após a insensibilização, ele é feito uma sangria, onde ocorre a morte do animal e com isso as operações de esfola, ou seja, a retirada do couro. São inspecionados a divisão dessas carcaças em duas meias carcaças simétricas e esses animais são passados pelo controle de qualidade já no final da linha de abate, onde há revisão de possíveis contaminações. Neste setor é feita toda a retirada de possíveis contaminações e com isso os animais são encaminhados às câmaras de esfriamento. Eles permanecem em torno de 18 horas nas câmaras de esfriamento e devem ser liberados no dia seguinte, em torno de 7 graus, para que sejam feitas a expedição desses produtos. Com o comitante ao abate, ocorrem as operações de processamento dos miúdos, ou seja, coração, fígado, trato e gasto intestinal. Com isso, essas operações são feitas de forma higiênica e segura, os nossos ambientes são refrigerados e após esses processamentos, os produtos são embalados e encaminhados para o túnel de congelamento. Todos os nossos miúdos, eles são congelados. A lei brasileira diz que todo abate de bovinos é chamado de inspeção permanente. Então, mesmo que a planta seja particular do empresário, o governo é obrigado a colocar um agente aqui público para fiscalizar toda a cadeia do abate. A gente da ADAF fiscaliza desde o boi entrando vivo até realmente saindo em meias carcaças no caminhão. Enfim, é todo um controle de todo um processo para garantir à população uma carne de qualidade e principalmente sadia. Na realidade, o Serviço de Inspeção Estadual, que é de responsabilidade da ADAF, ele aprova desde o projeto inicial a escolha do terreno, ou seja, há uma vistoria prévia no terreno para verificar se o terreno é apropriado para aquele tipo de empreendimento. E nós fazemos aí o acompanhamento de toda a implantação desse estabelecimento, verificando se eles atendem às normas, tanto do ponto de vista de obra física como de equipamentos, as normas, a legislação de defesa e de inspeção vigente. E esse trabalho é feito tanto do ponto de vista de orientação da nossa equipe como também do ponto de vista da fiscalização. Depois de implantado o Serviço de Inspeção Estadual, há o acompanhamento constante dos abates, no caso do frigorífico Amazonas. Então nós temos um médico veterinário, fiscal, estadual, que é destacado para fazer o acompanhamento do abate dos animais, visando garantir as condições higiênicas, sanitárias, satisfatórias, para que esse produto possa ser comercializado com segurança aos consumidores. Em seguida, as atividades foram realizadas na Fazenda Santa Rita, a maior produtora de grãos no estado. Além do cultivo de arroz, a propriedade também realiza a plantação de soja e milho. Em campo, os técnicos do grupo puderam constatar todas as etapas dos plantios, dificuldades enfrentadas pelo proprietário, bem como as questões de regularização para a produção e comercialização. Para nós, técnicos do IDAM, isso é de muito grande valor, de grande valor a visita em uma área dessa, de grande proporção, que serve de incentivo para nós que disseminamos essa parte da agricultura em todo o estado. Então, é muito importante ver a imensidão que é uma área dessa, para início, aqui no sul do estado do Amazonas, e que serve como referência para a gente disseminar toda essa cultura, todo esse trajeto, essa história do grão aqui no estado do Amazonas. Esse intercâmbio serve para justamente fazer essa interação, governo do estado e os produtores que estão lá na ponta, que é o que estão na prática, que estão fazendo desenvolver o agro no governo do estado. Hoje a gente está realizando o plantio de arroz e soja, safra normal. A nossa soja é toda destinada à exportação, e o arroz é mercado regional mesmo, da indústria regional. A estimativa dessa próxima safra é em torno de 90 a 100 sacos de arroz, e em torno de 65 sacos de soja, a expectativa. As nossas dificuldades principais foi a questão de adaptação de variedades, questão do clima e manejo sanitário das culturas, que ao longo dos anos a gente foi conseguindo se adaptar e fazer uma boa melhora na produção. A empresa CiaGram, do grupo Mazut, absorve a produção de grãos do sul do Amazonas e Rondônia, faz o transporte e armazenamento e exporta para os mercados internacionais, principalmente para os asiáticos e europeus. O objetivo dela aqui no estado do Amazonas é fomentar o agronegócio. A partir do momento em que essa empresa se instalou, ela abre um celeiro de oportunidade para que os produtores venham a produzir em um entorno aqui do sul do Amazonas. A logística fica muito mais barata, os caminhões vão ter um frete com um custo menor e eles vão poder escoar a sua produção. Eu costumo dizer que isso é um presente para o estado do Amazonas e também um presente para o Maitá, este investimento do grupo Mazut aqui. É um investimento pensado para os próximos 30 anos e que tem capacidade de absorver até 200 caminhões por dia. É um fluxo que vai gerar em torno de 12 milhões de toneladas por ano. Nós vamos a um breve intervalo e já já voltamos a mostrar o intercâmbio entre o Amazonas e Rondônia na capacitação de técnicos que atuam no setor primário. Em Humaitá, município a 590 quilômetros da capital do Amazonas, foram visitados cases de sucesso. A fazenda Açaizal é a maior produtora de açaí no Brasil. Tem 400 hectares de extensão, sendo que 80 hectares estão com a plantação do fruto a todo vapor. Hoje a gente aqui trabalha quase exclusivamente, pode-se dizer, com a Iotep olerácea. Nós temos precatória também, só que é um baixo volume. Esta produção hoje, nós estamos colhendo, estamos mandando a fruta in natura para o estado de Rondônia. E a polpa, a gente processa na agroindústria, no município de Humaitá mesmo, fica a 40 quilômetros aqui da propriedade. E hoje estamos processando para Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná. Hoje nós temos algumas dificuldades da parte financeira, o alto custo do adubo. Para nós aqui no Amazonas, fica meio fora de rota, fica longe, o adubo chega com um valor expressivo. Outro problema, todos os setores que você vai encontrar, é a mão de obra, é a falta de mão de obra. E querendo ou não, a colheita do açaí, ela é manual. Então, demanda muito sacrifício essa colheita. Então, são poucos funcionários que se aventuram na colheita. E também tem a perda de frutos, que a gente está tendo muito através do ataque dos pássaros. Eles derrubam muito. Ano passado, eu estimo aqui em torno de 15 mil latas foram derrubadas pelos passarinhos, entre o Tucano, o Periquito, o Maracanã, o Mutum. Tudo esses bichos comem. Esse ano, não. Mas ano passado, teve o decreto que fechou tudo, inclusive a trafegabilidade das balsas, que é através delas que vem o açaí nativo para as indústrias. Então, tivemos que parar as atividades bem no ápice da safra, que era em fevereiro, março. Então, fechou todas as indústrias aqui. Esse foi o problema. Em Porto Velho, Rondônia, foram apresentados os principais programas de assistência técnica e extensão rural aplicados no Estado. Então, a nossa Ematé Rondônia, ela chegou aqui no Estado de Rondônia em 1971, antes mesmo do Estado ser Estado, depois de 11 anos que o Estado foi constituído na sua forma plena, jurídica. E a Ematé, juntamente com os migrantes que vieram para cá, desenvolveram esse Estado, juntamente com outros órgãos parceiros. Passamos por muitas dificuldades, épocas difíceis, épocas sem estrada, sem energia, sem comunicação. Então, a Ematé Rondônia, ao longo desses 50 anos, vem sofrendo essa transformação. Recentemente, nós fizemos um planejamento de uma evolução dentro da Ematé, ou seja, implantar a Terra 5.0. Nessa evolução, hoje, nós vemos a necessidade, onde nós estamos num mundo globalizado, onde a internet das coisas influencia muito na decisão. Então, com isso, a gente precisou fazer com que o nosso extensionista se adaptasse. Implementamos um sistema moderno, aplicativos, onde o nosso produtor tem condições de comunicar com o nosso técnico, tendo acesso a mais informações. E aonde que entra o extensionista atual, o extensionista 5.0? Na tomada de decisões. Com essas várias informações, juntamente com os produtores rurais, eles tomam essas decisões, fazendo com que o produtor seja mais assertivo na sua produção, na sua produtividade. Logo após a Polícia Militar, nós somos o órgão que tem mais capitalidade dentro do Estado. Nós estamos de norte a sul, de leste a oeste. Olha, de suma importância, a realização desse intercâmbio de capacitação técnica, envolvendo os técnicos do Amazonas com os técnicos aqui da Ematé de Rondônia. Essa troca de experiência é fundamental, tendo em vista que nós estamos no bioma amazônico, que o Estado de Rondônia tem uma vocação muito forte para o agro e que o Amazonas, da mesma forma, tem essa vocação natural dos brasileiros de produzir alimentos e é perfeitamente possível a gente produzir alimentos no bioma amazônico com sustentabilidade. E nós estamos aqui com os técnicos da Ematé justamente visando essa troca de experiências, de conhecimento e, acima de tudo, tendo a oportunidade de visitar empreendimentos agropecuários aqui no Estado de Rondônia que são exitosos, que respeitam a legislação ambiental e que têm um mercado amplo não só no Estado de Rondônia como também em outros estados da federação. Seguindo a BR 319, o cenário de estudos e pesquisas foi na Fazenda Experimental da Embrapa, em Rondônia, onde foram apresentados casos de pesquisas, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade, tanto da pecuária quanto da agricultura. Como exemplo, técnicas utilizadas na criação de gado leiteiro, otimizando a produção e qualidade do leite, um mercado ascendente no Amazonas. O nosso setor é responsável por levar aos técnicos e aos produtores rurais todo o conhecimento e as tecnologias que são desenvolvidas pelas atividades de pesquisa da Embrapa Rondônia. Então, a gente faz esse elo de ligação entre a pesquisa e o setor produtivo e os técnicos que atuam no campo. Basicamente, nós temos forrageira como principal alimento para esses animais e o desafio é esse, é fornecer forrageiras de qualidade ao longo de todo o ano para os animais. Aí, cada sistema vai ter alguma particularidade. Alguns sistemas vão exigir maior tecnificação e quanto mais tecnificação, também eu vou ter uma tendência de maior produtividade animal por área e cada forrageira compondo dentro desse sistema de produção a sua missão. Um grande desafio para os pecuaristas da Amazônia, principalmente nas áreas de várzea, são os capins usados como fonte de alimento para os animais. Grandes enchentes seguidas de grandes secas dificultam a produtividade, sendo às vezes necessárias alternativas de suplementação alimentar. É um grande desafio trabalhar dentro dessas regiões de várzea. Nós temos capins, deverá ser o capim que suporte condições de encharcamento temporário severo e suporte ele sobreviver nesse sistema até as águas forem baixando e essa condição for melhorando para os animais. Nós temos diversos capins aquáticos disponíveis e citados na literatura para isso. Na região do Amazonas, com certeza, existem diversas situações com esses capins. Aqui para Rondônia nós temos as situações de basicamente três forrageiras utilizadas dentro do sistema de produção, que é o capim marandu, o capim umidícola e em sistemas intensivos o capim pânico, que é o mombassa. E para se ter uma produção de leite garantida, é fundamental que o pecuarista entenda a importância dos cuidados com as glândulas mamárias dos animais, que devem ser saudáveis e ter boas condições sanitárias. É fundamental o produtor entender que eu só consigo produzir leite se eu tiver uma glândula mamária em boas condições sanitárias e saudável. Para eu ter uma condição dessa, eu preciso cuidar dessa glândula mamária. Então, processos de higiene são fundamentais. Então, boas práticas de higiene da glândula mamária passam a ser, dentro do componente de produção de leite, fundamentais. Seja lá o pré-dipem e o pós-dipem, também dentro desse processo. Quase todos os municípios produzem leite e esse leite é captado por cerca de... Até 2017, era em torno de 27 agro... 27 unidades de captação. Atualmente, deve estar girando em torno disso aí. Dado recente da agência Idaron, está girando em torno de 1.900... 1.900.000 litros diários de leite. É um volume muito considerado, um grande volume, e que faz girar toda uma economia para o pequeno produtor dentro de todos os municípios do estado de Rondônia. Na sede do Cicobi Amazônia, uma cooperativa de financiamentos voltados ao desenvolvimento do agronegócio, foram apresentadas as vantagens do cooperativismo e a importância dos financiamentos para o desenvolvimento efetivo do agronegócio. Todas as cooperativas têm seu papel fundamental. O sistema de cooperativas no Brasil tem o agropecuário, que era muito forte. E hoje, o sistema de crédito cresceu muito. Não é diferente do estado de Rondônia. Nós temos cooperativas de crédito nos 52 municípios do estado de Rondônia e praticamente todos os distritos. Rondônia é o único estado no Brasil que é coberto 100% de cooperativas de crédito. E a importância disso é que movimenta a economia no local, gerando emprego e renda para aquelas pessoas no qual está inserido o cooperativismo de crédito e outros. Porém, o diferencial nosso está no social, porque você movimenta a economia gerando emprego e renda. Nossas cooperativas têm dado resultados importantíssimos em tempos de pandemia, tanto na saúde quanto na sua economia. O crédito rural precisa estar presente nesses empreendimentos. Então, nós também precisamos chegar com esses empreendedores e ofertar essa oportunidade, porque o crédito rural é uma oportunidade para todos esses empreendedores. Desde, como eu falei antes, a parte de implantação, no preparo diário, como desenvolvimento não só em si dessas culturas a serem implantadas, mas como na parte logística e pós-colheita. Olha, nós temos os parceiros, agentes financeiros, que através de nossas parcerias, através das nossas instituições, do sistema CEPROE, IDAM, ADS, ADAF, nós operacionalizamos nós operacionalizamos na parte de elaboração de projetos, que serão ofertadas algumas linhas de crédito para os empreendedores, para o nosso caso, os produtores rurais, e aí eles vão delegar esses recursos nas atividades das suas áreas. Nós temos hoje 67 unidades locais do IDAM em todo o estado do Amazonas e nós somos o principal parceiro com os agentes financeiros para levar o crédito rural até os nossos produtores. Técnicos da cadeia animal realizaram visita técnica ao projeto de piscicultura da fazenda Divisa, que conta com 37 hectares de lâmina d'água e uma produção anual de 250 toneladas. Em seguida, foi realizada visita ao sítio Dom Henrique para conhecer as boas práticas e tecnologias aplicadas à pecuária leiteira. Visitas que nós estamos fazendo aqui hoje são extremamente importantes. Nós estamos visitando empreendimentos de grande porte com uma infraestrutura e uma tecnologia que a gente não vê normalmente no nosso dia a dia. Então tem sido uma experiência magnífica para nós podermos agregar mais conhecimento e desenvolver nossas atividades levando tecnologia, levando mais conhecimento ao produtor rural do estado. A Emater Rondônia vem incentivando a cadeia produtiva do Tambaqui. O Festival do Tambaqui no estado é uma estratégia para internacionalizar a comercialização e ganhar novos mercados. O Tambaqui é uma das cadeias produtivas que nós trabalhamos e é uma cadeia produtiva que a gente precisa potencializar. Qual o grande desafio atual da cadeia produtiva do Tambaqui? A comercialização, achar novos mercados. Então com isso nós começamos timidamente com o Festival do Tambaqui na cidade de Ariquemes que é o município maior produtor desse pescado aqui no nosso estado e fomos ousados. Em 2019 o então secretário nacional de pesca Jorge Seif visitou o nosso estado e fez um desafio para nós para nós fazermos um assado de Tambaqui na esplanada do Ministério. E de pronto a gente atendeu não só nós da Emater mas o secretário Padovani que é o secretário de Agricultura e o governo comprou a ideia e fomos lá em 2019 e assamos quase 6 mil bandas de Tambaqui na esplanada do Ministério levando e divulgando essa potencialidade. E o ano passado era para ter um assado de Tambaqui na CEA GESP em São Paulo estava marcado para o dia 26 de março já que a CEA GESP comercializa 450 toneladas de pescado por dia mas daí dia 16 começou a pandemia então nós precisamos cancelar e este ano mesmo assim o ano passado a gente fez o festival mas só em 10 municípios aqui no estado de Rondônia e este ano nós fizemos mais uma coisa ousada juntamente com vários parceiros SEBRAE ACRIPARC Associação dos Piscicultores do Estado de Rondônia Governo do Estado vários parceiros mesmo e fizemos o maior assado de Tambaqui não nacional mas mundial foram assados simultaneamente nas 26 capitais Distrito Federal em 32 municípios no Estado de Rondônia quase 35 mil bandas de Tambaqui todos ao final foram 34 mil e 50 bandas de Tambaqui assadas essas bandas foram comercializadas a um preço simbólico de 20 reais e todo o recurso arrecadado foram destinados às instituições filantrópicas para desenvolver as ações sociais Na programação do grupo da cadeia vegetal os técnicos visitaram a cooperativa de produtos rurais de observatório ambiental GIRAL a COPROGIRAL referência no desenvolvimento sustentável da agricultura familiar da região na oportunidade foi apresentado como a instituição presta serviços e realiza a agroindustrialização de alimentos de origem vegetal na região de Porto Velho Essa capacitação está viabilizando informações importantes de como elaborar os projetos que a gente possa estar passando isso para os nossos produtores rurais As lembranças entregues às pessoas que estão recebendo essa equipe toda foram confeccionadas por moveleira uma moveleira que ela integra o nosso programa o Promove e ela confeccionou a caixa de madeira e os produtos que estão dentro são dos produtores rurais que trabalham nas nossas feiras A CoproGiral é uma cooperativa de pequenos produtores que nasceu a partir de uma demanda de um apelo existia um programa de educação ambiental que atendia a usina geral foi criada uma associação para atender principalmente os remanejados da área urbana Os projetos desenvolvidos pela cooperativa primariamente foi produção de mudas coleta de sementes isso foi para se capitalizar e paralelo toda a produção de agricultura familiar então isso proporcionou a cooperativa ter um corpo técnico através desses projetos de APP áreas de preservação permanentes Prade que também é no canteiro da usina a gente pegava esses serviços para poder dar assistência à agricultura familiar da região A gente tem feito muito sucesso questão ambiental a gente tem isso muito enraigado está na nossa semente mas a nossa missão primordial a gente nasceu para a agricultura familiar No próximo bloco vamos mostrar as imagens da semana e as notícias do agro e também os resultados do intercâmbio de capacitação Confira agora as imagens da semana e a gente tem ou 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 Vamos rever agora as principais notícias do setor primário que aconteceram no Amazonas nesta semana. Durante a sexta-feira, sábado e domingo, aconteceu a primeira feira de agronegócios da Fazenda Santa Rosa, em Iranduba. Uma iniciativa privada com apoio do governo do Amazonas, voltada para a qualificação de trabalhadores do setor primário. A Fazenda Santa Rosa fica no ramal do Caldeirão, na zona rural do município de Iranduba. Durante três dias, ela foi a casa da primeira feira de agronegócios realizada em parceria com o governo do estado na região. A iniciativa privada arrecadou alimentos para doação. O quilo de alimento que a gente está pedindo é para doar para nossos irmãos que estão precisando hoje. A entrada foi gratuita e até a Rede Estadual de Educação aproveitou para proporcionar uma visita técnica aos estudantes. Eles tiveram conteúdo sobre o espaço urbano e aí é imprescindível fazermos essa interação com o meio rural e in loco. A Prefeitura de Iranduba avaliou o evento como um importante fator para o desenvolvimento econômico do município. Isso aqui é uma oportunidade para desenvolver os grandes negócios dentro do município de Iranduba, que propaga também o município de Iranduba nas oportunidades econômicas. O SEBRAE também apoiou a feira. O órgão convidou 90 empresas voltadas ao setor primário para apresentarem os serviços. As empresas têm que gerar negócios, têm que promover a venda para que haja a retroalimentação da economia amazonense. Startups amazonenses também participaram. A Silvano.oi desenvolveu uma solução para evitar o estresse do gado na hora da pesagem. Dessa forma, os bovinos deixam de perder peso por causa da irritação. Eu resolvi criar uma balança que pesasse esses bois sem estressá-los, sem pará-los, e que eles, ao passar para vir pegar um sal e uma água, fossem pesados. E com isso a gente está recebendo nos nossos celulares agora, todas as informações dos pês dos meus bois em tempo real, praticamente. O evento também beneficiou associações de mulheres que puderam exibir os produtos para os visitantes. Fica muito mais fácil, ele vem aqui, ele leva o cartãozinho da instituição, sabe onde a gente se encontra. A visibilidade aqui na feira foi, com certeza, o ponto-chave para me trazer a loja. Além de dar oportunidades para microempreendedores da região, a feira ofereceu cursos profissionalizantes para diversas áreas, como agricultura e agropecuária. São capacitações práticas, porque os técnicos e produtores vão poder ir a campo verificar como é que se produz com alta tecnologia, qualidade e, acima de tudo, sustentabilidade, mostrando que é possível produzir alimentos no bioma amazônico com sustentabilidade. Depois dos três dias de evento, o resultado inspirou outros municípios a adequarem as feiras, no modelo desta que aconteceu pela primeira vez em Iranduba. E a gente vem aqui encontrar os nossos parceiros. A gente realiza a feira agropecuária no Careiro Castanho também. Nós encontramos aqui vários parceiros nossos que deverão estar lá na nossa feira no 3, 4, 5 e 6 de agosto, ano que vem. Também na agenda do intercâmbio, os participantes visitaram os campos experimentais de plantios e boas práticas de cultivo, colheita e beneficiamento de espécies, como o açaí e a mandioca, mantidos pela Associação do Reassentamento Rural Vida Nova, em Rondônia, que conta com o apoio da Embrapa. Com o passar do tempo e como a nossa cooperativa é uma ferramenta de fomento à agricultura, a gente abraçou diversos públicos, inclusive pessoas que foram remanejadas, pequenos agricultores, que tinham a demanda de produção e através deles vêm compensações. A Associação Vida Nova chamou a gente para gerir a sua agroindústria de farinha e a gente fez isso. A gente abraçou esse público, são todos cooperados e a gente produziu farinha. A gente criou uma linha de congelados também, que processaria macaxeira, inhame, congelado. A gente fez esse aporte. E temos a agroindústria de açaí também, que veio através de um outro grupo de pessoas extrativistas da região, que foram impactados e por meio deles veio essa compensação. E eu conversei com a assessora técnica da Companhia de Desenvolvimento do Amazonas, Cira Sena. Em pauta, a participação do órgão na capacitação dos técnicos e profissionais que atuam no setor primário do Estado. Tudo bem, Cira? Tudo bem, Michelle. Muito bem-vindo ao programa Agro Amazonas, hoje em loco. Cira, a capacitação e gestão das cadeias produtivas, animal e vegetal, é uma iniciativa da CEPRÓ. Mas a CIAMA é uma das financiadoras do projeto. Cira, conta pra gente como foi elaborado esse projeto de capacitação para os técnicos que atuam no setor primário e como a CIAMA está fazendo parte desse projeto. Essa proposta foi idealizada pelos nossos gestores públicos, o secretário de Produção Rural do Estado do Amazonas, o secretário Petrúcio e o nosso diretor-presidente, Aloysio Barbosa. A proposta desse projeto é capacitar técnicos para que eles conheçam toda a cadeia produtiva, animal e vegetal, desde a sua produção até a comercialização. Então, a gente precisava entender como que funcionava a viabilidade técnica e econômica para transformar essas propostas em possibilidades viáveis de desenvolvimento para a região. Cira, então, a capacitação é composta por quantos módulos? Ela foi pensada na elaboração de sete módulos. Nós iniciamos o primeiro módulo num período não muito favorável para a realização de atividades presenciais. O primeiro módulo, nós tivemos o nivelamento de informações com todos os técnicos sobre as atividades da cadeia animal e vegetal. E as aulas, elas iniciaram online. Sim, em função da pandemia. Isso. Tivemos o módulo de nivelamento, tivemos o módulo de legislação ambiental. Os dois primeiros módulos foram feitos de forma online. E a partir da elaboração de oficina, de projetos, é que nós iniciamos as atividades presenciais. O terceiro módulo. A partir daí, nós tivemos o módulo de workshops e agora nós participamos da elaboração de projetos na prática. E agora nós estamos na fase de intercâmbio, que é essa troca de experiência em atividades exitosas. Cira, então a Ciama, ela não está participando só como parceira, mas também está capacitando seus técnicos. Isso, Michele. Nós não estamos aqui só representando a nossa instituição, mas também estamos nos capacitando. Existem quatro técnicos que fazem parte dessa capacitação. Engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, técnicos em projetos. E nós também temos essa necessidade de aprimorar o conhecimento e transformar esse conhecimento num agente multiplicador. Então, nós também nos colocamos como pessoas que vão contribuir para o governo do estado do Amazonas. Nós vamos estar à disposição para também elaborar projetos que sejam viáveis para a captação de recursos. Estes projetos estarão disponíveis para todos os municípios do estado do Amazonas. A gente espera ter ao final dessa capacitação 30 projetos. Esses projetos serão analisados por uma banca e o melhor projeto, inclusive, ele será premiado. O melhor projeto será premiado e também está previsto esses projetos serem divulgados através da Expo Agro 2021. Então, nós vamos ter aí uma vetrine de projetos completos que possam atrair investidores para serem trabalhados no nosso estado. O secretário do sistema CEPROR, Petrúcio Magalhães Júnior, que esteve presente em todas as atividades do evento, fez um balanço positivo do intercâmbio. O balanço é muito positivo. Isso faz parte, essa capacitação faz parte de um planejamento, que é o Agro Amazonas. Dentro do Agro Amazonas, nós temos o Plano Safra e está bem claro como metas formar recursos humanos para desenvolver outras matrizes econômicas, interiorizar o desenvolvimento no nosso estado. E, para isso, é fundamental que a gente tenha profissionais capacitados. Essa parceria que a CEPROR, o sistema CEPROR fez com a CIAMA para a formação desses técnicos vai trazer, sem dúvida nenhuma, muitos frutos para o nosso estado. A vinda ao sul do Amazonas, ao município de Humaitá, conhecer empreendimentos exitosos, bem como vir ao estado de Rondônia, que tem uma vocação muito forte para o agronegócio empresarial e familiar, e que tem também muitos cases de sucesso, sem dúvida, fez toda a diferença e fará toda a diferença na vida desses profissionais servidores públicos do Amazonas. A gente tem um desafio. O desafio é ampliar a participação do Agro no PIB do Amazonas. Na verdade, nós temos uma meta de dobrarmos o PIB, de sairmos de 6% para 12%. E essa participação só vai acontecer se nós tivermos técnicos, recursos humanos, e o governador Wilson Lima deixou e deixa um grande legado para o Amazonas, que foi a convocação de 208 novos servidores da DAF, da Agência de Defesa Agropecuária, e mais 227 técnicos do IDAM, que é o nosso órgão oficial de assistência técnica e extensão rural. O programa Agro Amazonas fica por aqui. Voltamos na próxima semana, às 9 horas da manhã, com reprise nas terças-feiras, às 8h30 da noite. Até lá! Vamos encerrar com uma música que tem tudo a ver com o Agro, que é essa aqui, ó. Levanta cedo pra lá, puta, que eu tô pronto. Eu muito conto com o meu Deus que tá no céu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto, humildade e disciplina do sermão que mãe me deu. Eu tenho a senha pra correr em todo canto, humildade e disciplina do sermão que mãe me deu. Falou, galera! Eu tenho a senha pra correr em todo canto, humildade e disciplina do sermão que mãe me deu.